Aqui no programa Amigos e Amigos, hoje nesse quadro chamado Manicome, ó, o Maluco Beleza. Não é come não, é comeu. Manicômio. Manicomo, vamos lá. Quieta. Essa vai pro vídeo show. Aqui no programa Amigos e Amigos, no quadro Manicomo, o Maluco Beleza, 500 mil copias vendidas, já quase alcançando um milhão de discos com o garçom, né, nosso amigo, Reginaldo Rossi. Já deu pra você se sentir, como é que é o programa, né, Reginaldo? Já senti, né, até porque eu tô no meio de amigos, gente bonita, e eu tô muito feliz de estar aqui. Depois de 30 anos na estrada, estamos nessa fase maravilhosa, agradeço muito a Deus e agradeço a um monte de pessoas generosas que me ajudaram a participar desse programa maravilhoso. Que tal agora a música de mostra, César? Garçom? Garçom. Vamos lá. 20 de momento. Isso. Graças a Deus. Essa música eu fiz, Cadê a Mulherada? Vou dizer por quê. Porque homem não presta. Homem é safado. Cadê a Mulherada pra me aplaudir? Todo show, as mulheres me aplaudem. Homem é infiel. Só mulher, só mulher. Só mulher. Homem é infiel. Homem é mentiroso. E homem é frouxo. Homem chifra todo dia e acha que tá arrasando. No dia que leva um chifrezinho de nada, fica doido, quer matar a mulher. Homem é infiel. Homem é infiel. Mas preste atenção, por favor. O cor é todo mundo. Vamos lá. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar as despesas, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar o sonho, me deixe no chão. E olha, o bom do garçom, segura aí. O garçom, a segunda estrofe diz, garçom, eu sei que tô enchendo o sapo, que todo bebum fica chato. Essa é a linguagem do Brasil. Eu poderia ter dito, estudei um pouco, poderia ter dito assim, garçom, eu sei que estou sendo inconveniente, e que todo alcoólatra de um estado etílico X, é uma merda, isso é uma bosta. Então, o povo quer ouvir. Garçom, eu sei que tô enchendo o sapo. Que todo bebum fica chato, valente, tem toda razão. Ah, garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso eu lhe preço atenção. O coro, todo mundo! Saiba que o meu grande amor vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços do meu coração. E pra matar a tristeza? E pra matar a tristeza, só meia de paz. Quero tomar todas, vou bem brilhar, se eu pegar no sono, me deite no chão.